O Santos saiu na frente após este cruzamento. Serginho usa a cabeça e fez o primeiro do jogo e o centésimo com a camisa do Santos. O novo horizontino conseguiu empatar com este chute de Evandro. O Santos queria vitória e conseguiu. Heraldo acerta um chute violento de fora da área. O goleiro nem viu. Final Santos classificado 2, novo horizontino. O Santos!